Ah, oi! É o seguinte, cara, finalmente aí saiu, mano, alguns itens daquele evento de música que tá vindo aí que eu não vou nem tentar pronunciar porque eu sei que eu vou errar e vou passar vergonha aqui mas vai tá passando na tela aí agora pra vocês, mano, e cara, provavelmente você deve conhecer essa banda até porque, mano, é muito famosa, se eu não me engano, tem mais de uma música que tem, tipo, mais de um bilhão de views no YouTube então, tipo, mais de um bilhão de pessoas viu, isso é muita coisa e só prova que a banda é bem reconhecida, beleza? Então, mano, vai tá chegando um evento desse no Obrox, velho, é muita moral na minha opinião, velho, o Obrox tá top, cara e, cara, como a banda é muito famosa, os itens também não ia ser qualquer coisa, mano eu acho que todo mundo aí concorda comigo e sim, velho, já vazaram os itens e eu vou tá, tipo, usando tudo aqui porque, mano, caraca, velho nossa, vocês vão ver de verdade mesmo dessa vez eu até me surpreendi porque, mano, tipo, são os melhores itens aí, velho passa muito evento que já teve aí, cara e eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai usar demais pelo menos um item dessa lista aqui se vir em guiades, beleza? Bom, lembrando, deve ter mais de uns 10 itens guiades aqui mas, tipo, eu não sei se todos, literalmente todos vai vir em guiades mas dessa lista aqui que eu vou mostrar, beleza? com certeza uns dois, provavelmente é confirmado que vai vir em guiades mas a gente espera que seja todos, né? eu não sei, beleza? mas, quem sabe, né? vamos saber aí só quando sair o evento de fato, mano mas, enfim, então, basicamente é isso lembrando, antes de tudo, cara, de eu mostrar os itens pra vocês não se esquece de deixar o like aí embaixo no vídeo, mano que me ajuda muito, de verdade mesmo e se inscrever no canal e ativar o sino, beleza? porque, tipo, isso ajuda mais ainda, velho eu acho que todo mundo sabe então, faz aí, mano, na humildade mesmo e tamo junto agora sim, beleza? bora lá, mano e última coisa não se esquece de passar no meu segundo canal que o link tá aí na descrição agora, bora lá, mano porque tem muito item aqui top de verdade, cara tá, bora lá primeiramente eu vou estar mostrando aqui alguns itens que saíram que já estão aqui no Twitter e os outros que eu tenho um print aqui, beleza? e, bom, os que saíram, os que o Events Hunters colocou aqui, mano basicamente foi um monte só que, calma, velho tem muito mais desses daqui e, tipo, esses daqui não são nem muito bonitos comparado aos outros que eu vou mostrar vocês vão ver, beleza? e, bom, bora lá bora começar primeiramente tem essa máscara de caveira aqui muito bacana de verdade dá pra fazer uns avatares top se vim de guiaza, beleza? segundamente tem esse dragão aqui que provavelmente é muito fofinho vai ficar no seu ombro e é o mascote, mano muito bacana e legal também agora tem esse bicho aqui que, mano sinceramente eu nem sei o que é isso mas só tá aí muito bacana também deve ser um pet que fica no seu ombro, beleza? também tem um cabelo, mano olha aí já ficou legal, cara um cabelo e, mano o mais interessante duas faces que eu não sei se isso é verdade, beleza? até porque isso daqui não tem nem um pouco do estilo do Roblox mas como o Roblox tá começando colocar o opa 3D aí não dá pra saber, né, velho? e agora tem essa tocha aqui beleza? muito bacana não sei como que ficaria eu acho que ficaria tipo uma espada no seu avatar que você não poderia usar em jogo ou, sei lá um item pra costa também, por último que tá aqui essa máscara aqui que, mano essa é top, velho eu admito que, cara essa daqui é uma das melhores de verdade porque, mano imagina um monte de coisa assustador que ia dar pra fazer, velho e é isso, mano esses são os itens aqui do Twitter agora, bora lá, mano pro que interessa também os itens muito bonitos que eu tenho print aqui beleza? ok, ok bora lá, mano o primeiro item aí velho rapidão, mano sem oração aqui basicamente parece que é uma máscara de meia sinceramente eu nem sei o que que é isso beleza? mas é isso, cara esse item, na verdade eu achei muito da hora e bora tá vendo aqui lembrando eu tenho que avisar de novo esses itens vazaram e são os possíveis itens desse evento de música aí não quer dizer que, tipo ah, o Roblox confirmou vai ser esses mesmo que vai vir em guiades não, beleza? não quer dizer isso mas, provavelmente pode ser sim pelo menos uns dois ou três desses todos que eu tô mostrando aqui vai vir sim e bora tá esperando aí porque, sinceramente vai ser muito top agora o próximo aí, mano é um chapéu, beleza? um chapéu que ficou bem famoso há um tempinho atrás aí, mano e é um chapéu preto muito legal também, beleza? e, cara com certeza eu usaria pena que eu tenho minha cabeça de tigre lá que tampa, né? e agora o Master dos Master que é o item que eu mais gostei dessa lista, mano eu já quero mostrar aqui pra vocês porque eu tenho certeza que vocês vão gostar que, mano basicamente é uma asa, velho e, tipo não é só uma asa qualquer não é uma asa muito bonita, velho e, cara só desse item comenta aí o que vocês acham, mano o que vocês estão achando porque, cara isso é muito bom, velho ok, ok agora, mano também é uma máscara cara, se você for parar pra pensar a maioria dos itens que o Obelox dá é de costa e de cabeça só, mano é literalmente tudo isso e tá bom, né? não tem o que fazer e, cara é uma máscara colorida bem bonitinha, mano que talvez eu usaria mas eu não vou usar, não e eu tenho certeza que muita gente vai usar assim porque é muito top, beleza? mas, enfim então, basicamente é isso cara, eu não vou nem ficar falando muito do item até porque tem mais uns três pra mostrar então, cara você vai gostar do resto que tem aqui ainda, mano tá, agora eu acho que é o pior dessa lista eu não sei direito mas eu acho que é o pior que, mano basicamente é uma TV, velho cara, se você não sabe recentemente deram uma TV grátis aí que é isso, mano é só uma TV eu não vejo nada de mais, beleza? nem é tão bonito assim, então é um item que, tipo só pego por ser guiades mesmo mas é isso, mano quer ver que só de sacanagem vai ser esse item que eu vou fazer a idade guia, só se for esse vai ser muito ruim imagina que lixo, cara nossa nem falo nada, velho mas, enfim agora o próximo, mano um cabelo, beleza? um cabelo rosa bem bacana que eu não achei tão bonito assim, beleza? é só um cabelo pra frente, assim legalzinho mas, sei lá eu não usaria mas é isso, mano tá aí, cara vamos ver que se for dado também vai ser muito legal e, cara na verdade é muito diferente porque se você for parar pra pensar o opel já deu até cabelo aí, mano de guiaça só que nenhum foi rosa então, mano é uma coisa diferente muito legal aí, beleza? e agora, mano também uma máscara, velho uma máscara vermelha que parece daquelas de assalto, né? eu não sei direito mas é isso muito top também pode dar pra fazer uns avatares muito legais aí tipo, também assustadores, né? se você for parar pra pensar tá, agora, mano por fim o último item pra acabar velho nossa, você percebeu? tem muito item nossa com certeza foi mais de uns 10 ou 15 aí mano porque você é louco tem muita coisa aqui, velho eu nem falo nada mas é isso que é um óculos é claro, né? cara não podia botar um óculos sempre tem um óculos em um evento e, mano, dessa vez eu não achei um óculos qualquer é um óculos bem bonitinho branco e, mano bora tá esperando aí lembrando eu tenho que avisar que nada daqui é confirmado só vazou aí, mano o que pode ser os supostos itens que vai tá vindo aí e, cara eu não duvido nada já que a banda da música é bem famosa então eu acho que eles tem a obrigação de fazer uma coisa bem feitinha, né, velho? mas, enfim então, basicamente esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo e, cara se você quiser comentar aí o que você achou dos itens se você acha que realmente vai vir guiates lembrando fica à vontade aí beleza? mas é isso eu já vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado fio, todos os meus até o próximo vídeo valeu, falo e fui! tchau, tchau tchau, tchau 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 tchau